Tá funcionando aqui? Alô, som? Tá, né? Posso começar? Bom dia, senhores ouvintes de Léus. Eu estou aqui, filmando aqui, pra falar pra vocês que tem Magal, um candidato muito popular, que está ajudando aos outros, que é necessitado, eu espero que ele continue ajudando, que ele é candidato a vereador. Eu espero que ele continue ajudando, porque se ele não continuar ajudando, quem vai pra cocô, 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 o time dele é só eu. Entendeu? Estou sendo realista. Porque só pra cair minha boca, só, 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 só Jesus. Eu não é uma pessoa boa, é uma pessoa humilde. Entendeu? Vamos apoiar ele. E pense bem antes de voltar, porque a gente já, 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 já está ganada com esse povo. Já está muito enganada com esse povo. Entendeu? De tantas mentiras, de tanta própria promessa. Por enquanto ele tá sendo político honesto Porque se ele não for minha gente Depois que ele ganhar Aí o bicho vai Pro lado dele Então ele faz as coisas direito Pra depois ele não se repender Fazer que nem o povo queria fazer Com o Valderico Então eu sou mulher honesta Eu não gosto de safadeza comigo Ou é ou não é Então hoje Eu ainda luto Pra ter minhas coisas honestidade Entendeu? Eu ainda batalho pra ter as coisas Ele vai continuar ajudando Porque se ele não continuar ajudando A primeira pessoa a ferrar com o time dele é só eu Eu apoio a KKK A candidatura dele Porque eu venho de uma pessoa humilde Minha mãe, meu pai Simão Era KKK Carpinteiro e soube que cria a gente Foi porque a gente desde pequena Que eu trabalho Minha mãe também é uma guerreira Ela tá com commercial Com 81 anos e tem quatro tata-tata-tata-tata-tata-neto E fora os bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bineto Entendeu? Eu fui... Eu recriei três filhos nas cozinhas dos outros. Com a ajuda de Dona Idê, Soenod, Doutor Gustavo, Doutor Magro, Toradina, Isabel e Deco. São as pessoas, são as pessoas de segunda família para mim. São as pessoas muito mamamá, 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 maravilhosas. Então hoje eu devo a eles. Só Deus pra 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 pra... Pra 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 pra... Pra pagar por mim. O número de Magal é 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20, 20, 20, 28, 9, 0 O número de Magal é 20, 8, 8, 8, 0 O número de Magal é 20, 8, 9, 9, 0 Que Deus abençoe cada um deles Que Deus abençoe, principalmente a cidade de Deus Que Deus abençoe cada um deles